Olá pessoal, vamos dar prosseguimento então a nossa série de vídeos sobre problemas de vida e morte. Esse é o terceiro vídeo. Só para relembrar novamente as regras, tentem resolver os problemas de cabeça, sem a necessidade do tabuleiro. As pretas são as primeiras a jogar, para ou tentar viver ou matar as brancas. E é isso aí. Agora tem um pause no vídeo, tente resolver e mais tarde eu já volto com as soluções. Bom, então vamos começar. Primeiramente, resolver este daqui. Este daqui talvez seja o mais traiçoeiro deles. Por exclusão é relativamente fácil, porque se a preta jogar aqui, então a branca joga aqui e imediatamente já formou dois olhos. Então não tem muito o que fazer. Mesmo que, sei lá, a preta ainda tente jogar aqui, a branca pode jogar em qualquer outro lugar, a preta não consegue, né? Entre aspas, jogar aqui, mas o máximo que ela pode fazer é isso, a branca faz isso e tem dois olhos. Ou então, a preta poderia tentar fazer isso e da mesma forma a branca tem dois olhos. Então, por exclusão é fácil de achar a solução correta. Qual é a solução correta? Jogar aqui. Por quê? Porque agora, se a preta, desculpa, as brancas conectarem aqui, a preta faz isso, permanece conectada e a branca não tem mais espaço para formar dois olhos. Então mesmo se ela tentar sair, vem aqui, aí a branca pode jogar em algum outro lugar, a preta joga aqui, a branca pega e a preta captura. E, caso a branca não resolva ir por essa variante, resolva tentar vir para cá, aí é claro, a captura acontece instantaneamente e aí já é. A branca pode jogar em algum outro lugar, sei lá. Aqui, tentar capturar as pretas e vai. Mas, o fato é que, então, essa é a jogada correta. A jogada correta é a número um. Esse problema é bastante interessante. Este daqui é interessante, mas ele é interessante visto que a gente já viu um muito parecido num vídeo anterior. Onde a solução não era exatamente assim. Eu vi uma branca aqui, onde está essa preta. O motivo pelo qual praticamente não era possível para a preta, por exemplo, jogar aqui. Para capturar as duas brancas, lembra? Mas, enfim. O fato é que aqui a gente tem esse problema. E a solução é justamente o contrário do outro. No outro, a gente tinha que fazer aqui primeiro, porque senão a branca invadia. E tirava o espaço de olho. Mas, se a gente fizer aqui, agora, a branca consegue jogar lá dentro. E não tem muito o que fazer. Se a preta tentar escapar, a branca bloqueia com boca de tigre. Se a preta tentar escapar para cá, a branca conecta. E para cá não tem como escapar. E aqui não tem espaço para formar dois olhos. Então, essa estrutura preta está morta. A solução não é essa, né? A solução é essa daqui. Porque se a branca tentar fazer qualquer coisa aqui, a preta toma. E aí, se a branca tentar tomar, a preta conecta. E aí, tem dois olhos. A estrutura está eternamente viva. Então, a solução é jogar aqui. Esse problema é quase imediato, né? A preta tem que jogar aqui, para formar já dois olhos. E aí, acabou. O que acontece se a preta jogar aqui? Aí, a branca joga aqui, né? Aí, se a preta tentar sair para cá, a branca bloqueia. Se a preta tentar sair para cá, a branca bloqueia. A preta pode jogar em qualquer outro lugar. E aí, a branca toma tudo. Então, a solução para esse problema é aqui. E aí, por fim, o problema é de baixo. O que acontece? Se a preta joga aqui, então a branca pressiona e ela vai ter que conectar. Se ela conectar, ela perdeu espaço para formar dois olhos. Aí, a branca faz isso. Isso aqui não é espaço de olho. Mesmo se a preta preencher, a branca toma. Então, a solução, para esse caso, é a preta barrar a branca aqui. E aí, mesmo se a branca vier para cá, a preta faz isso. E aí, tem dois olhos, né? Claramente, na estrutura. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.